Fico de longe esperando a hora em que vou te ver Em tuas mãos eu me entrego, me rendi a você Tenho um momento de calma, eu sinto o peso ceder O emaranhando da vida já desfins, sei porquê Nada que venha de fora vai me fazer mais feliz Como sentir os teus olhos tranquilos sobre mim Sua doce companhia, não canso de querer Me sinto renovada, perto de você